Transcrição e Legendas Pedro R. Quanto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, não terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente Obrigado.